Olá, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Toda semana, aqui no canal, tem um vídeo novo sobre matéria tributária. Para você que chegou aqui agora, eu sou a professora Renata Bilim, professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Doutorio Vargas da PUC e da USP, entre outras universidades. Doutora em Finanças e Tributação pela UERJ, advogada há mais de 20 anos na Seara Administrativa e Contenciosa Tributária. Atualmente, eu ocupo uma das cadeiras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais a cargo dos contribuintes. E hoje eu venho conversar com vocês sobre um tema extremamente interessante e que pode ser uma porta de entrada para a sua advocacia tributária. Ainda mais se você está iniciando e talvez não tenha ainda tanta confiança em tributos de maior envergadura. Eu estou falando aqui do ITBI, do Imposto de Transmissão sobre Bens e Imóveis. O ITBI, ele incide sobre o quê? A transferência de bens imóveis. A gente já conversou aqui no canal o momento temporal daquela incidência, porque a transferência imobiliária, ela só ocorre com o registro, como a gente já viu. O que transmite a propriedade de um bem é o registro imobiliário, como o próprio Supremo já se pronunciou, embora ele tenha voltado atrás na sua última decisão do recurso e repercussão geral. Mas mesmo que não tenha repercussão geral, nós temos trocentos precedentes, como eu já falei aqui em outros vídeos, do Supremo, do STJ e tribunais inferiores, dizendo que o ITBI, ele não pode ser exigido antes do registro, porque é o fato gerador se dá com a transferência imobiliária. E essa transferência é que vai fazer com que haja a incidência. Então, qual é a materialidade? Qual é a materialidade? É existir a transferência de um bem imóvel. Na zona urbana? Não. Dentro do município, aonde aquele bem estiver localizado. Lembre que o ITBI você paga, seja um imóvel rural ou urbano. Basta que ele esteja no município de PTO. Então, para quem que você paga o ITBI quando você vende uma propriedade imobiliária? Para o município, aonde o seu imóvel estiver localizado. Qual é o momento temporal? A partir de quando o ente público pode te exigir? Nesse momento, há uma coincidência com o aspecto material da regras de incidência. Porque o momento temporal é o momento no tempo, depois da ocorrência do fato gerador, dentro da qual a legislação do ente tributante vai poder lhe fazer a exigência tributária. E aí depende da lei de cada ente. Lembre que o momento temporal não está em lei complementar, é igual o IPTU. O IPTU é o momento temporal na maioria dos municípios. Qual é? 1º de janeiro de cada ano, mas podia ser 5 de abril? Pode. Vai depender da lei de cada ano. Então, se você for proprietário de imóvel predial e territorial urbano a partir de 1º de janeiro, você pode ser contribuinte do IPTU. E aqui o ITBI? Se houver a transmissão da propriedade imobiliária após o registro, após o registro, aí sim o fisco vai estabelecer um prazo para o recolhimento daquele tributo após a ocorrência do fato gerador, porque você não pode ser incitado a pagar algo cuja incidência ainda não ocorreu. Então a gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui no nosso canal. Eu não estou falando de momento temporal nem de materialidade. Mas nós vamos conversar sobre o aspecto quantitativo da regra de incidência. Então a partir do pressuposto que a transmissão imobiliária se dá com o registro no RGI competente do local onde está localizado aquele bem imóvel, que é para esse município que você vai pagar, critério espacial, momento temporal coincide com a materialidade, ou seja, após a ocorrência do fato gerador, que se dá com o registro imobiliário, quem vai pagar? O contribuinte aqui, a depender do que disser a lei do seu município, pode ser o comprador ou o vendedor. Normalmente é o comprador, mas poderia ser o vendedor? Pode, porque o CTL permite. E aí chega a grande questão. Vou pagar para quem? Para o município, onde estiver localizado o meu imóvel. E o grande problema é o faz-me rir, né? Base de cálculo e alíquota. A alíquota vai depender da lei do seu município. Tem alíquotas aí que variam de 1, 2, 3, 4% no valor do IPBI. Agora o grande problema é o quê? A base de cálculo. A base de cálculo, segundo o Código Tributário Nacional, é o valor venal do imóvel. Só que o valor venal, para o IPTU também é assim, para o PVA também é assim, para o TD também é assim. Então perceba que, apesar de ter o mesmo vocábulo, os conceitos são diferentes. O IPTU, você tem uma planta genérica de valores para entender qual é o valor do metro quadrado na região XPTO. E normalmente, para fingir IPTU, o valor venal está longe de ser o valor de mercado. Ele poderia? Poderia. Mas para aumentar, além dos índices de correção da União Federal, tem que ser por lei, porque aumento de base tem que respeitar a legalidade. Para o ITD, isso vai respingar de acordo com essa decisão aqui que a gente já tem do Supremo Tribunal Federal com relação à base de cálculo do ITBI. Durante muito tempo, e na maioria dos municípios, eu não posso te dizer aqui, que são muitos, tem municípios que se apegam à base de cálculo do IPTU, para fins do ITBI. E tudo bem. Às vezes é até bom para o contribuinte, porque se eu estou vendendo por um valor superior, aquele de valor, já que está vinculado ao IPTU, já que ele estaria vinculado ao IPTU, então o que vai acontecer? Pode ser que o contribuinte acabe saindo o quê? Vantajoso, porque o valor do IPTU é barato. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes não está vinculado ao IPTU, às vezes o valor do IPTU é maior do que o valor de venda. Aí começa a ter o problema, se estiver vinculado ao IPTU. Mas pode ser que não esteja vinculado ao IPTU e vai dizer que é o valor venal, e o município pode entender que o valor venal é o valor de mercado. É o valor de quanto aquele bem vale no meio ambiente à vista. E aí surgem as ponderações, porque como a lei também não fala, o valor venal é muito abstrato, de você entender qual é o valor. O valor de mercado é igual ao valor do IPTU. É o valor declarado pelo contribuinte. Então tem várias particularidades sobre essa base. O que os municípios normalmente fazem? Você declara o valor, normalmente nos municípios o lançamento é por declaração, então você declara o valor pelo qual você está comprando determinado bem. Então eu quero comprar um imóvel por 500 mil reais. Aí você vai declarar que vai comprar um imóvel por 500 mil reais. Aí vem o fisco e vai dizer, não, esse imóvel aqui não vale 500 mil reais. Esse imóvel aqui, ele vale o quê? 800. E aí ele vai te emitir uma guia com uma base de 800. e aí começam os problemas. Às vezes, a gente sabe que a maioria dos cartórios tem responsabilidade solidária. Vai ser muito difícil, sem uma ordem judicial, um cartório registrar um bem sem o devido pagamento do ITBI, porque ele é responsável solidário. Isso é um outro problema. Você vai obter uma liminar para registrar. E dessa forma também, o cartório também não tem a função de avaliar o quanto que você pagou, porque pode ser também que você tenha chegado lá e o valor da base de cálculo era, sei lá, você disse que ia pagar o imóvel, sei lá, 400 mil. E aí ele te dá a guia de 400. Mas, na verdade, você comprou por 500. O cartório vai mandar essas escrituras para os municípios, eles vão fazer o encontro, provavelmente você vai ser chamado a pagar a diferença. Então, algumas municipalidades têm esse problema com recolhimentos, quando, então, o valor transacionado, o valor que eu estou comprando aqui de você, não corresponde ao valor que o fisco pensa que aquele imóvel vale. E aí começam os problemas. E é exatamente por isso que, muitas das vezes, uma ordem judicial é necessária para você promover o registro, mesmo antes do pagamento, quando se discute base de cálculo, para não perder a venda. Já que é só apoio do registro, eu registrei e automaticamente estou ali o quê? Discutindo o valor da base num processo administrativo. Então, o que vai acontecer aqui? O que é importante? O que disse essa jurisprudência do STF? Aí eu vou te dizer aqui o número do RE, de cor, não vou saber, vou pegar a minha cola aqui. É o RESP, falei errado, É o RESP 1937-821. Então, é o RESP 1937-821 de São Paulo, que foi julgado pela primeira sessão. Ministro relator foi o ministro Gurgel de Faria, que foi julgado agora, em março de 2022, que é o tema 11-13, que trata desta questão. E aqui, eu vou ler um pedacinho só do voto. Em face do princípio da boa fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do imóvel transacionado. Presunção essa que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar de pronto incompatível com a realidade, estando nessa hipótese justificada a instauração de um procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional. E aí ele vai dizer que, às vezes, um determinado bem, gente, a depender da realidade, se não descrepar tanto da realidade, ele pode ter valores diferenciados. Bom, vamos imaginar aqui um inventário ou mesmo uma separação de um casal. Eles querem separar, eles querem vender o bem logo. Eles não querem esperar. O bem vale um milhão, mas se alguém está me dando 700, eu já estou vendendo. Eu não estou fraudando o fisco. Realmente, eu comprei por 700 por uma oportunidade. Não pode ele dizer que vale um milhão e meio. Olha, ele até pode. A gente estoura um procedimento, faz um lançamento por arbitramento e aí, sim, se chega a uma conclusão. Porque a presunção é de que o valor que eu declarei, ele está dentro desse valor transacionado. E ele é efetivamente aquilo que eu estou pagando, é o valor declarado por mim. Às vezes, no mesmo edifício, você tem valores discrepantes. Por quê? Vamos imaginar que eu comprei um imóvel e reformei o apartamento inteiro, troquei tributação. É tubulação, troquei elétrica, pintei, coloquei imóvel planejado, tem ar-condicionado em todos os quartos, a varanda está envidraçada, reformei a varanda, coloquei churrasqueira, mobiliei o apartamento inteiro, rebaixei o teto, troquei todas as portas. Esse apartamento não pode ter o mesmo valor no mesmo prédio de um outro apartamento que não passou por nenhuma dessas melhorias e que está integralmente idêntico à sua construção há 15 anos atrás. Por exemplo. Então, não tem como você comparar, embora seja um apartamento, dentro daquele edifício. Esse aqui, por todas as melhorias e coisa e tal, ele está valendo, hipoteticamente, por um milhão e meio. Esse outro aqui que não tem nada, talvez ele valha 800 mil. Um milhão. Então, posso estar comprando aquele por um milhão e meio, mas eu posso estar comprando aquele outro que está todo destruído, que eu vou ter que reformar ele todo, e chegar, olha só, proprietário, vamos fazer o seguinte aqui? Te pago 800 mil, tudo bem? O cara já está há dois anos querendo vender, não vende, chega um cara com proposta de 800 mil em dinheiro, é agora, vamos lá. E aí você compra. E aí vem o fisco querer colocar o milhão e meio? Se você realmente pagou dentro daquelas condições? A menos que haja uma discrepância, ele vai arbitrar e você vai discutir aquilo num processo administrativo e pode ser que ele saia vencedor a você. Então, o que isso fez gerar? Como essa decisão, ela ainda não transitou em julgado, como a gente já tem uma decisão pendente de trânsito em julgado, os contribuintes que estão nessa realidade, ou seja, que pagaram mais do que aquilo que devem porque compraram por um valor, que pagaram em cima do valor superior, ele teria direito a entrar com uma ação de repetição de indébito ou administrativamente, ou com uma ação de mandato de segurança, ou mesmo uma ação ordinária, para o quê? Para buscar repetir-se daquele valor pago indevidamente. Aí o exemplo que saiu no jornal essa semana foi o caso do humorista Fábio Pochá, que ele comprou em determinada residência por um milhão e novecentos, se não me engano. Só que o fisco cobrou dele numa base de cálculo de três milhões e muito. ele pagou e registrou. E depois dessa decisão, opa, se eu comprei um milhão e novecentos e eu paguei em cima de três e bordoada, eu paguei mais do que eu devo, me devolva a diferença. Lembre que o prazo para pedir repetição do indébito são cinco anos da data do pagamento indevido. E essa decisão, eu tenho o exemplo do humorista, que isso é público, e ainda tem outras, tanto que na notícia tem mais de cem, duzentas ações sendo distribuídas ao longo dos últimos meses em face a esses municípios, tentando reaver os valores pagos indevidamente quando o fisco arbitra uma base superior àquela efetivamente, declarada que de fato foi aquela, a menos que tenha fraude. Se tem fraude de simulação, eu não estou falando dessa galera, estou falando daquela galera que realmente comprou pelo valor declarado. Então, agora sim, você tem uma excelente oportunidade para fazer parcerias com cartórios, com escrivão, com advogados de inventário, com advogados imobiliários, para buscar essa tutela na hora do quê? De reaver esses valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Segura essa oportunidade, tem muita coisa boa para ir, é só correr atrás, porque do céu a oportunidade está aqui, mas eu não posso fazer o seu dever de casa, só você pode fazer isso. Então, agora é arregaçar as manguinhas, fazer um cronograma, ver por onde você vai transitar, quais são as parcerias que você vai fazer, porque é uma bela tese, principalmente para aqueles que estão iniciando nessa área tortuosa, que é o direito tributário. Então, boa sorte para vocês, até o próximo vídeo.